Vamos supor que eu tenha uma matriz C representada pelas seguintes colunas, em que as outras colunas são vetores, então vou ter C₁, C₂, até chegar em CK, dessa maneira aqui, e essa minha matriz é de ordem N por K, e todas essas colunas aqui, esses vetores são parte de um conjunto ortonormal. A gente viu nos últimos vídeos que se a gente pegar essa matriz C transposta e multiplicar pela nossa matriz C, a gente vai ter como resultado a identidade de ordem K, na verdade aqui, identidade de ordem K, porque eu tenho uma matriz aqui, que no caso aqui vai ser K por N, porque é transposta, e aqui vai ser N por K, porque ela é normal, a minha identidade vai ser de ordem, o resultado vai ser de ordem K por K, ou a identidade de ordem K. Mas agora eu quero que vocês pensem em um caso um pouco particular, em um caso um pouco particular, o que acontece se o meu K for igual ao meu N? Nesse caso, nós vamos ter uma matriz, nós vamos ter uma matriz quadrada, uma matriz quadrada em que todas as colunas, em que todas as colunas são linearmente independente. E dessa maneira, se eu tiver uma matriz em que K é igual a N e ela for uma matriz quadrada, então a gente sabe que C é inversível. Então a gente sabe que C é inversível. E se a gente sabe que C é inversível, então eu posso pegar a inversa de C, multiplicar pela minha matriz C, e isso daqui vai ter que dar como resultado a minha identidade de ordem N. Mas, da mesma maneira, identidade de ordem N aqui, porque K vai ser igual a N, então seria identidade de ordem K se meu K fosse diferente de N. Então, da mesma maneira, a gente acabou de ver aqui em cima que se eu pegar a minha C transposta e multiplicar pela matriz C, eu também vou ter uma identidade de ordem K. Então, eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso. O que a gente está dizendo aqui é que se a gente pegar alguma coisa e multiplicar pela matriz C, a gente vai ter a identidade de ordem N, e aqui também a identidade de ordem N, me confundi aqui, aqui também a identidade de ordem N. E se eu pegar uma outra mesma coisa, digamos, e multiplicar pela matriz C, eu também vou ter a identidade de ordem N. Ou seja, essas nossas mesmas coisas, essas nossas coisas diferentes são iguais. Então, a gente pode assumir que C transposta é igual à inversa de C, quando eu tiver uma matriz N por N cujas colunas formarem um conjunto ortonormal. Então, só deixa eu escrever isso aqui por extenso, porque elas vão precisar disso mais para frente. Então, se eu tiver uma matriz N por N, em que as colunas formam um conjunto ortonormal, ortonormal, então a gente sabe que C inversa é igual a C transposta. A gente pode assumir isso daqui. E a gente sabe que geralmente é muito difícil, é muito trabalhoso achar a inversa de uma matriz. Mas a transposta não, a transposta é muito mais fácil, só trocar linha por coluna e tcharam, a gente já sai lá com uma matriz transposta, por isso que isso daqui vai ser muito útil daqui para frente, eu vou usar isso nesse vídeo. Então, eu vou fazer três vetores aqui, pegar um vetor V₁, composto por, deixa eu botar aqui, 2 terços, menos 2 terços e 1 terço, e 1 terço. Vou pegar um vetor V₂, 2 terços, 1 terço e menos 2 terços, e um vetor V₃, 1 terço, 2 terços e 2 terços. E o que a gente vai fazer nesse vídeo é fazer umas transformações lineares bacanas em R₃. No entanto, essa seria uma ótima hora para tentar desenhar. Eu vou pegar aqui, vou desenhar o plano formado, o plano gerado pelos vetores V₁ e V₂. Então, eu vou tentar desenhar aqui, vou fazer uma representação. Lembrando que eu não estou desenhando como eles realmente são, só estou desenhando uma representação. Então, vamos supor que aqui é V₁, que eu teria meu V₁, aqui meu V₂, aqui meu V₂. E o plano gerado por eles seria infinito, obviamente, e compreenderia mais ou menos isso daqui. Acho que vocês conseguem enxergar que ele está meio de lado, como se fosse uma folha de papel meio virada. E esse plano, eu posso chamar de... Acho que já escrevi plano errado, calma aí. Plano, eu posso chamar ele de V, vamos supor que ele é V, e ele é o espaço gerado pelos vetores V₁ e V₂. Talvez, até só por diversão, eu pudesse desenhar o vetor V₃. Ele é ortogonal. Então, aqui teria, por exemplo, um ângulo de 90 graus, porque são ortogonais. E o vetor V₃ é ortogonal a esses dois vetores também. Então, eu poderia desenhar ele para baixo, mas eu vou desenhar ele para cima aqui. Então, mais ou menos aqui, mais ou menos assim estaria o meu vetor V₃. E agora, nós vamos começar a brincar com as nossas transformações lineares em R₃. A transformação que eu quero fazer, vou tentar desenhá-la aqui, seria pegar, por exemplo, um vetor. Vou pegar, por exemplo, este aqui. Ele está saindo do plano e a transformação que eu quero pegar é, de certa forma, pegar essa imagem dele aqui e traçar ele como se fosse um inverso dele abaixo do plano aqui. Deixe-me desenhar outro vetor que talvez fique mais fácil de visualizar. Deixe-me pegar outra cor, na verdade, que eu não peguei ainda. Vamos supor que eu pegasse esse vetor daqui, supor que eu pegasse esse vetor aqui e eu aplicasse nele uma transformação que ele me desse esse vetor ali embaixo, como se fosse uma versão de certa forma de espelho. Eu acho que vocês conseguiram enxergar isso daqui. Então, a princípio, essa transformação parece ser difícil de fazer, mas vamos supor que a gente aplicasse essa transformação ao nosso vetor v₁. Como ele está no plano, como o nosso vetor v₁ está no plano, que a gente está olhando como se fosse o nosso espelho, de certa forma, o nosso vetor, a nossa imagem espelhada de v₁ seria o próprio vetor v₁. A nossa transformação de v₂, a nossa transformação de v₂, que também está no plano, seria o próprio vetor v₂. E já v₃, a nossa transformação de v₃, a nossa transformação de v₃ seria o inverso desse, seria, no caso, o sinal oposto de v, porque ele ficaria aqui para baixo enquanto o v está lá para cima. Então, isso daqui seria igual a menos o vetor 3, ou seja, trocou, inverteu o sinal do vetor v₃. E se a gente fosse, nos últimos vídeos, procurar, vamos supor que a gente tivesse a nossa base padrão, nossa base padrão, deixa eu escrever assim, nossa, nós tivéssemos uma base, uma base padrão, uma base padrão x, um vetor x, por exemplo, a gente gostaria de aplicar nele, descobrir uma matriz de transformação linear que fizesse a gente chegar até a nossa transformação desejada, que é a transformação que a gente está querendo fazer. A gente queria descobrir essa matriz de transformação aqui, mas nós já vimos nos últimos vídeos que essa matriz pode ser bem difícil de encontrar. Então, quero apresentar para vocês nesse vídeo uma alternativa. Vamos supor que a gente consiga achar, vamos supor que a gente consiga multiplicar esse nosso vetor x pela matriz inversa de c. Então, a gente acabaria caindo nossa representação do vetor x na base b. Então, a gente poderia aplicar, a gente poderia aplicar uma outra matriz d para fazer a representação da transformação linear em x, na base b. Então, a gente poderia aplicar uma outra matriz c novamente, para voltar, de certa forma, voltar ao normal, e chegar até a nossa transformação de x, que é o que a gente está procurando, a nossa matriz de transformação. E isso daqui pode ser, talvez, isso daqui possa ser muito mais fácil do que fazer essa matriz aqui. Então, vamos supor que a gente tivesse a nossa transformação de x, e a gente pode escrever ela como sendo igual à matriz de transformação vezes o vetor x. E essa matriz pode ser difícil de encontrar. então, o que eu estou sugerindo é que nós peguemos, nós peguemos aqui, vou botar aqui, nós vamos pegar nosso vetor x, nós vamos aplicar uma matriz inversa, a c inversa, c inversa, depois uma matriz d, e depois novamente uma matriz c, e essa daqui vai ser a nossa matriz de transformação, e isso daqui tem que ser igual a essa matriz de transformação aqui de em cima, aqui de cima. Ou seja, a vai ter que ser igual a c vezes d vezes c⁻¹. mas a gente sabe que b é uma base ortonormal, então, se é uma base ortonormal, a gente acabou de falar aqui em cima, a gente acabou de falar aqui em cima, que a inversa de c vai ser equivalente à transposta de c. Ou seja, a gente pode reescrever isso aqui como sendo igual a c vezes d vezes a transposta de c, que vai ficar muito mais simples de encontrar nossa matriz de transformação. Então, agora, um bom começo é escolher uma base, e acho que a escolha mais lógica seria pegar uma base gerada por esses três vetores aqui, v₁, v₂ e v₃. Então, a gente pode escrever nossa base, uma base b formada por v₁, v₂ e v₃, dessa maneira aqui. Então, só para ter certeza que a gente não está se perdendo no meio, como é, vamos pensar como é que é v₁, como é que é o vetor v₁ e os três vetores, na nossa representação, na nossa nova base b. isso aqui vai ser igual a 1 vezes v₁, mais 0 vezes v₂, mais 0 vezes v₃, que vai ser igual, isso aqui vai ser igual à representação de v₁, da nossa nova base b, que vai ser igual à matriz 1, 0, 0. Isso aqui é só revisão, a gente já viu isso aqui nos últimos vídeos. Então, o nosso vetor v₂, e na verdade, acho que eu nem preciso escrever isso aqui, acho que vocês já pegaram a ideia, então deixa eu continuar direto aqui, vou escrever direto aqui. Então, a nossa representação de v₂ na nossa nova base b vai ser igual à matriz, aí aqui vai ser 0 vezes v₁, mais 1 vezes v₂, mais 0 vezes v₃, ou 0, 1, 0, dessa maneira aqui. E a representação de v₃ e a representação de v₃ na base b vai ser representada pela matriz 0, 0, 1, dessa maneira aqui. Ok, então agora a gente precisa achar essa matriz d, essa matriz d, que seria, por exemplo, que teria os termos nas colunas dos vetores d₁, d₂, d₃, dessa maneira aqui. E a gente tem que tentar descobrir quais são esses d₁, d₂ e d₃. se a gente for olhar aqui para a nossa transformação do nosso vetor x, a gente pode escrever que a representação, vou escrever mais aqui para cima, a representação da transformação de t em v₁ na nossa base b é igual a d, a nossa matriz, vezes a representação de v₁ em b. E isso daqui seria igual, vou ter que botar mais para o lado aqui que estou ficando sem espaço, isso daqui seria igual à multiplicação da matriz d, ou seja, d₁, d₂, d₃, pela matriz 1, 0, 0, que é a representação de v₁ em b que a gente achou aqui. E isso daqui vai ser igual a d₁, o vetor d₁ que a gente está procurando. da mesma maneira, eu posso procurar a representação de v₂ na minha base b. Isso daqui vai ser igual também à matriz d₁, d₂, d₃, a matriz d, multiplicada pela matriz 0, 1, 0. E isso daqui seria igual somente ao termo d₂. e se a gente fosse fazer, se a gente fosse fazer essa multiplicação, isso daqui vai dar d₁, isso daqui vai dar d₂. E aqui a representação da transformação de v₃ na base b, também seria a multiplicação dessa mesma matriz d₁, d₂, d₃, por 0, 0, 1. E isso daqui seria igual ao meu d₃, ao meu d₃, que é o que nós estamos procurando. Ou seja, nossa matriz d vai ser igual, as colunas vão ser iguais, nosso d₁, d₂ e d₃ vão ser iguais à transformação de v₁, a representação da transformação de v₁ na base b, a representação da transformação de v₂ também na base b, e a representação da transformação de v₃ em b. e a gente já tinha ali em cima, aqui em cima, que t, a transformação de v₁ igual ao vetor v₁, e eu vou copiar isso aqui de novo aqui embaixo, porque nós vamos precisar disso, porque nós vamos precisar disso. então, a transformação de v₁ vai ser igual ao próprio v₁, a transformação de v₂ vai ser igual ao próprio v₂, e a transformação de v₃ vai ser igual a menos v₃, nada de novo aqui, é só o que estava lá em cima escrito. Então, qual vai ser a representação da transformação de v₁ na base b? Vai ser o próprio v₁ na base b, que é igual à matriz 1, 0, 0. Então, a gente acabou de descobrir a primeira coluna da nossa matriz d, que é 1, 0, 0. E qual vai ser a representação da transformação de v₂ na base b? Está aqui, vai ser o próprio v₂, aqui eu esqueci a setinha, vai ser o próprio v₂ na base b, que vai ser igual à matriz 0, 1, 0. 0, 1, 0, acho que vocês estão pegando a ideia já. E agora, o último vetor, que é o mais interessante, que não estava no plano, que é o v₃, a transformação desse v₃ na base b vai ser igual a menos o v₃ na base b. Então, a gente vai inverter aqui, vai ficar 0, 0 e menos 1, porque vai ser 0 vezes v₁, mais 0 vezes v₂, menos 1 vezes o próprio v₃. então, a nossa terceira coluna aqui é 0, 0, menos 1. Então, agora a gente descobriu a nossa matriz d. Agora, nós finalmente podemos calcular a nossa matriz A. Cadê a nossa matriz A? Está aqui em cima, notei em algum lugar aqui como é que a gente ia achar ela. Aqui, nossa matriz A vai ser igual à matriz C, a matriz C vezes a matriz D, nossa matriz A vai ser igual à matriz A que a gente está procurando aqui, para vocês não se perderem. Vai ser igual à matriz C vezes a matriz D vezes a inversa de C. Então, agora vou começar a trocar aqui os valores, a gente já tem a nossa matriz C. Nossa matriz C, lembrem-se, era aquela formada pelos três vetores aqui em cima, v₁, v₂ e v₃, onde é que estão esses vetores? Estão em algum lugar por aqui. Aqui estão eles, 2 terços, menos 2 terços, 1 terço, 2 terços, menos 2 terços e 1 terço. E também, ou melhor, eu vou escrever todos eles, eu já vou botar 1 terço na frente dessa matriz. Então, eu já vou botar, aqui eu tenho que botar um A, igual aqui eu vou botar 1 terço na frente para não ter que escrever todos esses números. E aqui era 2, menos 2 e 1. Depois, a minha coluna com v₂ é 2, 1 e menos 2. 2, 1 e menos 2. E depois, a minha próxima coluna é 1, 2, 2. 1, 2, 2. E isso daqui vezes a minha matriz D, que está aqui, que é quase uma matriz de identidade, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, menos 1. E isso daqui ainda multiplicado pela nossa matriz C inversa, só que a gente já sabe que a nossa matriz C inversa é igual, nesse caso, a nossa matriz C transposta, porque é uma matriz quadrada cujas colunas são um conjunto ortonormal. Então, é só a gente fazer a transposta disso daqui. Então, 2, 2, 1. Aqui vai ficar 2, 2, 1. Aqui vai ficar menos 2, 1, 2. Vai ficar menos 2, 1, 2. E 1, menos 2 e 2. E agora, é só começar a multiplicação. Então, só para a gente não se perder, isso daqui é nosso C, isso daqui é nosso D, e isso daqui é nosso C transposto. Então, vou começar fazendo o produto dessas duas aqui, para a gente sair e começar de alguma maneira. então, nosso A vai ser... Aqui eu esqueci, aqui quase que eu vou me esquecendo disso, ainda bem que eu percebi. Essa matriz aqui, essa última matriz ainda está multiplicada por 1 terço, assim como a primeira. Então, nosso A vai ser igual a 1 nono, porque eu vou multiplicar esse 1 terço com esse 1 terço, e agora a gente pode começar a fazer essa multiplicação, começar multiplicando a matriz C por essa D. Então, vamos fazer isso vezes isso, vai dar 2 mais 0 mais 0, então, o próprio 2, deixa eu fazer de outra cor, o próprio 2. 2... é como se só o primeiro termo sobrevivesse aqui, então, agora, 2 vezes 0 dá 0, mais 2 mais 0, então, também vai dar 2. E aqui vai dar... tem que cuidar que esse termo é "-1", isso daqui vai dar "-1". Agora, "-2 vezes 1", vai dar "-2", mais 0 mais 0, porque tem dois zeros. 1 vezes 0... é... menos 2 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1, mais 0 vai dar 0, então, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1. agora, "-2 vezes 0", mais 1 vezes 0, menos 2... menos 2... e 1... mais 0, mais 0, que vai dar 1. 1... ou 1 vezes 0, menos 2 vezes 1, mais 2 vezes 0, isso daqui vai dar "-2", menos 2... e aqui vai dar "-2", também. Então, eu espero que eu não tenha cometido nenhum erro nesse caminho. E isso daqui ainda multiplicado pela nossa matriz transposta, 2 menos 2... 1... 2... 1... menos 2... 1... 2... 2... dessa maneira aqui. E agora, é só fazer essa última multiplicação e a gente vai descobrir nossa matriz A. Então, nossa matriz A vai ser igual a... não pode esquecer de multiplicar por 1 nono... nossa matriz A vai ser igual a... 2 vezes 2... dá 4... mais 4... menos 1... dá 7... 7... agora, "-4"... mais 2... dá "-2"... menos 2... menos 2... dá "-4"... isso daqui vai dar "-4"... também... agora, 2 vezes 1... 2... menos 4... menos 2... vai dar... menos 4 também... menos 4 também... e agora, "-4"... mais 2... menos 2... isso vai dar... menos 6 mais 2... vai dar "-4", também... vai dar "-4", também... e agora... menos... menos 2... vai dar mais 4... mais 1... menos 4... isso daqui vai dar 1... isso daqui vai dar 1... isso daqui vai dar 1... e agora... menos 2 vezes... menos 2, menos 2, menos 4, aqui vai dar menos 8, menos 8. 1 vezes 2, aqui vai dar 2, menos 4, menos 2, vai dar menos 6, vai dar menos 6 mais 2, vai dar menos 4. Eu sei que isso pode estar parecendo muito confuso, mas nós estamos quase lá. É muito fácil se perder agora, eu vou errar agora, mas nós estamos muito perto. E aqui vai dar menos 2, menos 2, menos 4, vai dar menos 8, menos 8. E, por último, nossa última linha e última coluna, 1 menos... vai dar 1 mais 4, menos 4, que vai dar 1. Então, meus parabéns a quem assistiu até aqui, nós achamos a nossa matriz de transformação A, que a gente estava procurando lá em cima. essa matriz aqui, nós acabamos de achar ela e descobrimos a nossa transformação do vetor x, em que a gente pega essa matriz A e multiplica pelo nosso vetor x. Essa daqui é a nossa transformação, que a gente viu aqui em cima, que, de certa forma, espelha os nossos vetores. Então, eu espero que esse vídeo possa ser útil a vocês. Ele foi um pouco confuso aqui no final, principalmente com essa multiplicação de matrizes, mas eu garanto para vocês que isso daqui vai ser muito útil no curso de álgebra linear de vocês. Então, até a próxima, pessoal!